A sua avaliação desse trabalho, desses 15 anos à frente da FIENG? Olha, a alegria é exatamente quando você realmente faz uma avaliação de tudo aquilo que aconteceu nesses últimos 16 anos. Talvez nós não tenhamos feito tudo aquilo que precisávamos, mas fizemos tudo aquilo que foi possível. Então eu acredito que o resultado da federação na região foi, sem dúvida, um dos melhores dentro da federação e tem tudo para continuar. Quer dizer, o novo grupo que assume, o Paulo Costa, tem realmente conhecimento para fazer dessa federação tudo aquilo que a gente fez durante esses 16 anos à frente da federação. Como foi esse critério de eleição, Afonso, para eleger esse novo presidente? Na verdade, quem elege... Na verdade, nós não temos mais o cargo de presidente regional. Nós temos o cargo de vice-presidente regional. E quem elege são os presidentes da base. Ou seja, nós temos oito sindicatos na nossa região. E os oito presidentes, então, apesar de dois não estarem presentes, os seis, então, buscou nas pessoas do Paulo César como o primeiro presidente para um mandato de dois anos. E o Marcelo como a segunda opção para dois anos depois. Afonso, você entrega o cargo, fica no cargo até o dia 24, né? Isso, né? E após o dia 25. Isso. Até o dia 24 tem muita coisa para fazer ainda? Tem alguns desafios ainda? Algumas metas a serem atingidas também? Ah, tem. Eu acho que eu falo que a federação, ela é muito... As coisas acontecem muito rápido, né? Então, por exemplo, estou chegando de Carmo da Mata agora, resolvendo um problema de ordem tributária em uma grande empresa lá em Carmo da Mata. Mas temos ainda assim... Acho que o SESI de Itaúna, nós conseguimos aprovar a reforma dele, que deve girar em torno de 14 milhões. Nós temos o próprio SESI de Divinópolis, que já o projeto está pronto. Deve estar entrando também para a licitação agora esse mês, na ordem de 17 milhões. Temos o SESI de Itaúna para encerrar um aumento na ordem de 17 milhões. Enfim, tem muita coisa acontecendo e eu acho que tudo isso foi dentro de um planejamento que veio lá de trás. Ou seja, nós focamos o nosso planejamento em cima de educação e entregamos... Quer dizer, uma área de educação bem colocada, com qualidade e atendendo a indústria, que é o mais importante. Eu acho que é esse o trabalho da federação. Nós somos um indutor do desenvolvimento, mas um desenvolvimento com qualidade. Pois é, os números são expressivos, né? De duas unidades para 11, né? Isso faz com que a regional estava mesmo do lado da indústria no centro-oeste. É, isso é um caso até de ciúme, né? Porque realmente foi a regional que mais recebeu investimento na área da educação. Com exceção do laboratório técnico que está sendo construído em Itajubá, nós fomos a regional que mais recebeu investimento para trabalhar a qualificação da indústria do centro-oeste. E também teve investimentos na área de criar mais renda para a instituição, como é o caso do hotel em Belo Horizonte, certo? Então, essa é a grande dificuldade. Nós estamos num momento um pouco diferente do que no passado. Então, as entidades têm que procurar sustentabilidade. E há quatro anos atrás, na época da Copa, foi ventilado... Foi ventilado não. Foi aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte uma situação diferenciada com relação à construção de hotéis. E a FIEM, então, já tinha o terreno e construiu um hotel lá, onde também hoje atende a própria federação com os seus funcionários que advêm do interior. Nós temos que lembrar que a federação hoje é uma instituição com 6.800 funcionários. Então, quer dizer, é uma grande empresa também dentro do estado de Minas Gerais. Afonso, queria que você só fizesse um resumo a respeito também do novo vice-presidente agora, né? O presidente não vai ter mais o presidente, mas sim o vice, que é o Paulo, que é presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário de Formigas. Queria que você fizesse um... Queria que você falasse um pouco a respeito dele, do conhecimento que você tem também desse profissional também. Olha, o Paulo, o primeiro, ele foi meu primeiro vice ainda na gestão do Robson. É um empresário, uma empresa com mais de 50 anos, competente, tem uma estrutura muito bem montada dentro da sua própria empresa e eu acredito que ele terá a condição de fazer o melhor que nós fizemos. Eu vou apostar com ele para ver se ele faz melhor do que eu, mas ele tem competência para isso e eu acredito que a nossa regional continuará sendo uma regional de sucesso dentro da federação.